Alta qualidade em ambientes planejados, uma excelente relação custo-benefício, promoções especiais, formas de pagamento só aqui na Visueli Móveis Planejados. E aí, Vitor, qual é a promoção especial? Já vamos começar engatando com isso. Tá certo. A nossa promoção especial é a seguinte, um fogão cooktop, né, de quatro bocas, da Casa Vitra. O cliente que comprar acima de R$ 8.900 vai receber de presente da Visueli um fogão cooktop Casa Vitra. E pode escolher a cor também, né? Sem dúvida. Ele pode ser amarelo, ele pode ser vermelho, ele pode ser a cor do catálogo que tiver lá. Falando em cores, parece que tem novidades também nas cores dos móveis, é isso? Esse ambiente que a gente tá agora é uma novidade da Delinea, é o Janduia, cor que tá fazendo muito sucesso nas nossas lojas, então a gente tá muito feliz. Quantas cores mais ou menos tem, assim? São mais de 30 padrões. Entre vidros e entre cores de madeira, são mais de 30 padrões. E aqui dentro da loja tem vários ambientes montados, entre quartos, dormitórios, cozinhas? Quarto de solteiro, são 16 ambientes pra encantar o nosso consumidor. Logo que entrar na loja já tem uma sala maravilhosa que tá ficando pronta também pro pessoal já conhecer. Mais uma semaninha aí a gente tá com ela, a biblioteca já refeita. Refeita. Formas de pagamento? São até 90 dias pra entrada, 36 meses pra pagar, Construcar e também BNDES. Endereço pro pessoal vir conhecer a loja? A vinda é Dom Pedro 735. Telefone? 2118-1919. Visueli, vem pra cá. Vem pra cá.